Eita que meu canalzinho pequenininho aqui com seus mil inscritos tá incomodando a galera, né? Na tarde de hoje, todo mundo alvoroçado, preocupado, dizendo Olha, Daniel, cuidado, tem gente querendo ir pro Paraná fazer um tete-a-tete com você Tirar algumas coisas a limpo, que se fosse pessoalmente você não falaria isso ou aquilo Gente, no meu canal eu falo o que eu bem entendo Agora, se a carapuça serve, se alguém escolhe vestir a carapuça, eu não posso fazer absolutamente nada Se eu coloco o título do vídeo do meu canal, de um dos vídeos do meu canal O Paquito Frustrado, quem é o Paquito Frustrado? Quantas pessoas no Brasil não tentaram ser paquitas ou paquitos? E eventualmente o seu intento se frustrou Deve ter uma galera E realmente, pra que mobilize tanta emoção Alguma coisa nesse canalzinho aqui deve ter Alguma coisa nesse canalzinho deve ter Mas eu não acredito não Do fundo do meu coração, eu prefiro não acreditar Que existam pessoas do alto dos seus canais Aos milhares de inscritos Se preocupando com aquilo que eu digo ou deixo de dizer Aliás, estão todos convidadíssimos Pra vir até o Paraná O Paraná é um estado ordeiro É um estado seguro, é um estado tranquilo É um estado, graças a Deus, muito bem policiado É um estado muito bacana Vocês vão ser muito bem-vindos Aqui a gente tem as Cataratas do Iguaçu Aqui a gente tem Curitiba O Jardim Botânico Aqui a gente tem praias muito legais Matinhos A nossa Caiobá O que mais que a gente tem no Paraná? União da Vitória Maringá Londrina Lugares sensacionais pra você conhecer E vir passear E claro, você também tem a minha cidade aqui Paraná, conhecido como a Rússia Brasileira Aqui a minha cidade Mais de 80% de imigrantes ucranianos Você vai ser muito bem-vindo Vai comer muito pirogue aqui Tá? Mas vamos falar agora daquilo que importa Gente O povo fala, fala, fala Esbraveja, esbraveja, esbraveja Mas remove vídeo Põe o rabo entre as pernas E se atemoriza de perder o canal Eu acho que pelo menos isso aqui no meu canal Você não encontra não Vídeo removido Aqui você não encontra Outra coisa que você não encontra no meu canal São vídeos excluídos lá na comunidade Tem comunidades de uns e outros por aí Uns e outros Nós temos milhões de canais no YouTube Brasil Se a carapuça servir a culpa não é minha Eu estou livre dessa Que você desce a comunidade E você vai passando o feed das postagens da comunidade E é vídeo removido, vídeo removido, vídeo removido Vídeo excluído, canal excluído O que será? Será que é tão difícil respeitar as diretrizes do YouTube, galera? Será que é tão difícil? E aí no final Sou eu quem tenho problemas? Aí sou eu, né? Quem deixa a desejar em algum aspecto Será que é tão complicado alguém ouvir o seguinte Olha, a gente pode falar a respeito daquilo que a gente bem entender Mas na minha opinião Eu, Daniel Dou conta daquilo que eu digo Eu, Daniel Será que é muito complicado a gente evitar mentir no YouTube? Em qualquer lugar, né? Graças a Deus e graças aos governos progressistas da esquerda A gente tem um marco civil regulatório da internet E a gente se responsabiliza por tudo aquilo que a gente diz Bacana isso, né? Aquilo que a gente diz pessoalmente E aquilo que a gente diz na internet Tanto que alguns colocam o rabo entre as pernas E retiram o vídeo rapidinho Com medo de perder os seus respectivos canais Tá? Então é bastante importante a gente levar em consideração Aquilo que a gente diz nos vídeos E aí Quando a gente fala Olha, mentir não é legal Mentir não é legal Eu não posso dizer Que alguém está separado Se alguém não está Eu não posso mentir sobre a vida de ninguém Claro que eu posso Mas eu posso me responsabilizar por isso também É bastante importante Você que mora aí no estado de São Paulo Saber que nós temos uma delegacia online E ela aceita Todo tipo de boletim de ocorrência Sobre difamação Sobre calúnias É bastante importante a gente saber Que isso é muito simples de fazer Tá? Agora Eu não posso me irritar se alguém pede Que a verdade seja dita A não ser que eu não esteja muito acostumado Com a verdade Aí realmente eu me incomodo com isso Né? Se existe algo errado Em um canal que nunca removeu vídeo Nunca recebeu nenhuma repreensão no YouTube Por descumprimento de diretrizes E tem na sua comunidade Todos os vídeos Todos os vídeos em perfeito estado Sem precisar removê-los Por descumprimento das diretrizes Aí A gente precisa conversar Tá bom meu inscrito e minha inscrita Fiquem tranquilos O YouTube tem milhares de canais Cada um Como eu disse diversas vezes Aqui no meu canal Pode assistir as coisas que eu digo E falar o seguinte E dizer Olha o sujeito está falando pra mim São como as pranchas de Rorchá Os meus vídeos são como as pranchas de Rorchá Cada um ouve aquilo que quer Cada um vê aquilo que bem entende E a gente tem que lembrar sempre Que cada um dá aquilo que tem Tá ok? Um abraço a todos Muito carinho Muito respeito E esbravejar aqui Nunca